Galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. Uma série muito legal, que vocês estão gostando muito, estão mandando apoio. Então, ó, logo de cara, eu quero ver um like nesse vídeo. Depois a gente pede mais. Se a gente achar que vai merecer o plano do vídeo, a gente pede mais, tá bom? Pra hoje, eu quero fazer um cofre 2.0. Sim, eu já tenho o meu cofre lá, mano, que já saiu no canal. Por sinal, tá no cardzinho aí em cima pra quem quiser ver. É um cofre bem bom, eu vou continuar usando ele. O problema é que todos os participantes já sabem como entrar lá e roubar meus itens, né? Tipo, não que eles vão roubar, eu acho, espero. Tomara. Mas, eu quero fazer um cofre pra guardar meus diamantes, as coisas que eu não quero que eles peguem de jeito nenhum. Então, esse vídeo aqui, eu vou fazer o esconderijo pá e, ó, atenção, bolinhos. Vocês são os bolinhos. Confio em vocês pra, dessa vez, não falar da minha passagem secreta. Ó, se nenhum participante me roubar, significa que vocês não contaram. E se vocês não contarem sobre o meu novo cofre, eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Eu não vou falar, porque a surpresa é segredo igual o cofre. Então, ó, se eu puder confiar em vocês, vocês vão confiar em mim e eu vou fazer uma surpresa legal, beleza? Então, ó, só depende de vocês aí. Enfim, já logo de cara, vamos tentar bater a meta de 5 mil likes nesse vídeo aqui, mano. Um like nesse vídeo, né? Porque a gente pede mais, né? Se a gente achar que vai merecer o plano do vídeo, a gente pede mais, tá? Bom, porque é o seguinte, eu tô tentando gravar uns vídeos bem legais. Porque eu vou viajar, então, tipo, eu não quero que o canal fique sem vídeo. Eu quero que fique, tipo, algum bem legal pra vocês ter o que assistir e tal. Ainda mais que tá rolando esse negócio de... E daí algum de vocês, tipo, não vai ter aula, logo do tipo, vai que vocês querem ficar vendo o vídeo. Então, ó, tem vídeo aí pra todo mundo aí. Faço no canal todo dia que vai ter, mano. Enfim, pra quem não sabe, eu tenho um esconderijo aqui atrás da parede... Ah, pronto, vou parar. Ah, tá. Eu tenho um esconderijo aqui atrás da parede do meu quarto. Quando eu viro o livro aqui, ó. Abre uma passagem secreta bem boa, por sinal, né? E é um esconderijo que eu gosto muito. Porém, todo mundo sabe dele. Então, tá na hora de eu fazer um esconderijo 2.0. E, por sinal, eu tenho alguns planos pra ele. Só não sei exatamente como eu vou fazer ainda. Eu queria, ó, eu tava planejando em fazer o vídeo sem mostrar exatamente pra vocês. Mas eu acho que não vai ficar tão legal. Então, eu vou confiar em vocês. Então, ó, não conta pros participantes, ok? Eu acho que eu vou fazer um baú escondido aqui na minha casa, em algum lugar. Tipo, no chão, na parede. Eu não sei, ainda vou decidir. E daí eu vou colocar o mecanismo de redstone pra ativar bem longe. A parte boa é que, por exemplo, se eu quiser colocar o baú aqui e colocar um bloco em cima, os participantes não vão quebrar e abrir. Porque agora a gente combinou que não pode fazer isso. E vocês contaram pra mim, mano, que o Apu invadiu o meu cofre. Só que ele invadiu quebrando o bloco. Ele não descobriu o paciente secreto. Ele invadiu quebrando. Daí a gente foi lá, conversou com todo mundo. E agora é combinado que não pode quebrar mais. Tem que, entendeu? Na raça. Tava aqui pensando em como que eu vou fazer pra fazer meu esconderijo. Eu cheguei a alguma conclusão. Bom, o primeiro é que eu acho que seria uma boa eu usar barril e não baú. Então, vamos fazer aqui um barrilzinho. Pronto, barril feito. A próxima coisa que eu tava pensando é que eu vou precisar de redstone. Então, já vamos logo esquentar algumas pedras aqui. Tá aberto aqui? Não, deixa fechado. Vamos abrir aqui, ó. Vamos colocar... Será que dá pra esquentar nessa? Não. Nessa aqui, obviamente, não dá. É, vai ter que ser na finalidade normal. Vamos esquentar um pack de pedra pra fazer repetidor. Ah, e por enquanto é isso. Vamos desenvolvendo o nosso projeto bem legal. Ó, eu vou fazer um cofre que vai precisar de duas senhas ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que ativar em dois lugares pra funcionar. Eu tô pensando em fazer uma senha mais ou menos por aqui e a outra lá em casa. Vamos dar uma cavadinha e descobrir como que vai ser. Mas antes, eu queria passar aqui na minha loja de encantamentos. Que, por sinal, o vídeo tá aqui em cima pra quem não viu. Pra ver qual encantamento tá vindo aqui no livro. Pra ver se tem algum encantamento que me interesse. E antes tava a fortuna 2, só que eu tirei. Agora a fortuna 1, isso não é tão bom assim não, sinceramente. E também eu queria passar na casa do Delete agora. Porque eu quero saber quanto que vai custar pra juntar minhas duas picaretas. Que só ele tem bigorna por enquanto. Ah, 5 níveis? Vou juntar. Pronto. Agora temos eficiência 5 na nossa picareta. Isso é muito bom, ó. Vai, tipo, quebrar bem mais rápido, por exemplo. Um hit quebra os blocos. E agora só tá faltando a fortuna 3. Mas, por enquanto, não tá tendo. Deixa eu ver se o Delete colocou alguma coisa na loja dele. Lugamento, proteção, impacto, proteção, procuração, proteção, força. É, ainda nada. Aliás, eu também fiz um arco. Que eu comprei em outro episódio lá na lojinha do Delete também. Deixa eu ver se o meu arco também já tá valendo a pena juntar com o nível de XP que deve estar custando. Porque aquele arco é bem bom. Por sinal, olha aqui, ó. Ele tem força 4, durabilidade e infinidade. Sério, é um arco bem bom. Dois níveis. Nossa, tá muito barato. Agora é só ir pra casa, pegar uma flecha e já tem um arco tunadão. Eu ia dormir, mas vamos ficar viva essa noite só pra ver no que dá. Ó, peguei uma flecha só e vamos testar nosso arco. Também é bom porque já farma um pouco de XP, né? Opa, olha quanto mob. Agora sim, ó. Nossa, olha. Olha a XP vindo, ó. Ó, ó, ó. Nossa, agora outros 500, mano. Esse arco foi um investimento bom. Tá, no começo eu tava reclamando com a loja do Delete pelo preço do arco, mas valeu a pena. Caraca, é bom mesmo. Tá, por enquanto tá bom de matar mob, já cansei. Mas, ó, aprovado esse arco, sinceramente, foi um bom investimento. Vou pensar duas vezes agora de se desjugar os preços, porque dessa vez valeu a pena de verdade mesmo. Enfim, vamos dormir, né? Que agora a gente precisa trabalhar de dia, que é bem melhor do que trabalhar à noite aqui no Minecraft. Dá mais por causa dos mob, né? E a vilão ainda não tá toda protegida, então... Tá, pronto. Nossa, as pedras ainda estão esquentando. Então, enquanto isso, eu queria dar uma olhada como que eu fiz o sistema daquele redstone, porque eu não lembro exatamente. Redstone sai daqui e ela ativa o bloco. Até que é de bosta. Ó, enquanto eu tô esquentando as pedras, vamos começar a pensar algumas coisas. Eu vou precisar de um pack de bloco de redstone. Aqui, pronto, assim, tá ótimo. Só 7 bloco de redstone vai ser o suficiente. Pegar 43 redstone. Repetidor eu pego depois. É, esse aqui eu pego depois, deixa aqui por enquanto. Vamos começar cavando o túnel até o local que a gente precisa. Por enquanto, vamos cavando reto aqui. Opa, olha onde que tá dando o nosso negócio. Vou ter que passar por baixo aqui. E agora vai ser assim. Eu vou fazer um buraco de minhoca gigantesco aqui pelo mapa, até chegar num lugar que eu acho que seja bom o suficiente. Opa, acho que estamos chegando em alguma superfície. Isso é bom porque eu tenho que saber onde eu tô. Chegamos num lugar legal, chegamos num lugar legal. Então aqui vai ser a nossa primeira parada. Agora eu vou cavar pra lá. Mas eu vou cavar da casa pra cá, é mais fácil. Vocês vão ver, vocês vão gostar quando vocês entenderem, gente. O problema é que agora eu vou quebrar um trilhão de pedaço de rua pra ter que arrumar depois. Aqui, chegamos, boa. Agora que tá tudo mais ou menos pré-feito, vou começar a tampar esses buracos aqui pra não dar problema depois, né? E olha o caminhão que a gente fez pra passar por tudo aqui por baixo. Isso é legal, isso é legal, isso é legal. Tá, deixa eu ver se a nossa pedra esquentou. Esquentou. Pegar um pouco de redstone, repetidor, bloco, tocha. De pistão agora com slime. Tenho dois, que ótimo. Pegar essas madeiras aqui tudo, fazer tudo engraver. Ou não. Assim tá bom. Fazer 49 tocha de redstone, não tem problema não. Fazer 21 repetidores, ótimo. E agora eu vou seguir o mesmo padrão daqui. Eu vou puxar duas redstone, botar um bloco aqui e um bloco aqui. Mas calma que vai ser bem mais legal que isso. Não vai ser só, tipo, abre aqui, abre lá. Vai ser mais inteligente, galera. Mas eu tô treinado aqui contra esses participantes miliantes aqui. Aqui vai ser o bloco que a redstone vai vir, então aqui eu boto um repetidor. Bom, na hora que abrir aqui, eu quero que abra lá. Mas não vai ficar assim toda hora, alguma hora vai sincronizar. Mas por enquanto vamos deixar assim. Tem coisa de redstone que eu queria fazer, que ainda não dá pra fazer porque eu uso a comparadora. A gente não foi pro Nether ainda. Então, a gente tem que ir pro Nether logo. Comecem a comentar no vídeo da galera pra gente ir pro Nether, pra eles ficarem com vontade. Porque eu dependo deles nessa coisa aqui. Pode vir, creeper. Agora eu tô com arco tonado, filho. Tá. Por enquanto, tá tudo indo certo. Agora eu preciso fazer um atril. Que é esse blocozinho aqui. Porém, pra fazer ele, eu preciso de uma bookshelf. Uma bookshelf é aquela estante de livros. Por sorte, eu tenho um pouco de couro que sobrou. Vai, eu venho aqui. Foi. Beleza, perfeito. Agora eu preciso de um saco de tinta. Uma pena. E mais um livro. Um, dois, três. Coloco aqui. Pronto. Até agora tá tudo dando certo. Bom, deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando mais ou menos. Quando eu ativar aqui. Ele vai ativar essa redstone aqui, ó. Que vai vir pra cá. Vai vir pra cá. Vai vir pra cá. Vai vir pra cá. Opa. Vai vir pra cá. 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 Tudo vai vir, vai vir, vai vir. Que vai chegar aqui. Daí aqui vai ter outro atril que vai ativar esse bloco. Na hora que ativar esse bloco, a redstone que tá aqui vai passar pra esse bloco que vai tá aqui. Que vai passar pra cá. E lá vai ativar tudo. Então, é um cofre com senha dupla. Tem que ativar nos dois lugares. Porém, aqui ninguém vai saber chegar. Daí aqui eu vou sempre manter escondido. Daí esse arbusto aqui ninguém vai suspeitar. Ó, e não é pra contar pros participantes, gente. Conto com vocês, hein. Enfim, vamos continuar aqui trabalhando na cima de redstone. Que ele não tá nem perto de acabar, infelizmente. Vai faltar mais um pistão com slime. Bom, agora eu vou deixar ativado o sistema pra saber se a redstone está indo, né. Aqui eu vou pôr um bloco, uma redstone, um repetidor, outro bloco e outra redstone. Na real, eu acho que eu vou pôr só o bloco aqui. Acho que vai ser o suficiente. Agora que tá praticamente feito esse sistema de redstone, a gente vai em casa, faz um pistão com slime e termina ele. Depois a gente tem que fazer o cofre ainda. Então, as coisas não acabam. É bastante coisa hoje, é bastante coisa hoje. Vai ser um projeto legal, na minha opinião. Eu tô gostando. Ia ser bom se eu ainda tivesse um pistão aqui, mas eu sei que eu não tenho. Então, eu pego um ferro. O meu bolsono eu tenho aqui. A madeira eu tenho aqui. É pra ter tudo, então. Um pistão. Bola de slime tá aqui? Não, tá aqui, então. Com a bola de slime. Faz o pistão com slime. E agora a gente volta pra lá e vamos começar a cavar as coisas. Passou um tempinho aqui, fui tomar um café da tarde. Começou chover? É a primeira vez que eu vejo chover nessa série. Que legal. Aliás, aproveitando a chuva, já queria conversar com vocês numa coisa. Ó, no último episódio eu fiz esse estábulo aqui pra venda. Ó, tem muita coisa pra mudar na decoração dele, obviamente. Tipo, melhorar coisas aqui, mas o comprador que mude. Enfim, quem quiser ver o vídeo aqui, ver melhor a construção, como que eu fiz, de onde eu tive essa ideia e tudo mais. Passa no vídeo, tá no cardzinho aqui. E vamos esperar alguém comprar por 15 diamantes daqui. Tá caro, mas não tá ao mesmo tempo, porque eu dei 10 diamantes pra todo mundo. Só falta eles descobrirem onde eu escondi o diamante de cada um. Mas ficou bem legal. Enfim, agora que aqui já tá mais ou menos pronto, ó. Eu quero começar a trabalhar no interior daqui, mano. Bom, o meu plano aqui pra esse mini cofre, esse cofre aqui não vai chegar nem perto de tamanho comparado ao outro. Esse aqui vai ser bem secretinho mesmo, bem pequeno. Vai ser uma decoração extremamente simples, porque eu quero esconder meus minérios aqui e não quero que ninguém ache. Ele é literalmente pra isso que serve. Bom, eu ainda tô indeciso em qual tipo de parede eu vou fazer. Deixa eu subir aqui e ver se tem algum bloco mais interessante. É estranho, porque como aqui é deserto, não é em todo lugar que chove. Quer saber? Eu vou fazer verde escuro. O chão vai ser de carpete escuro. E a parede eu vou fazer de madeira. Acho que vai ficar legal. Então é o seguinte, deixa eu aumentar só mais um pouquinho o espaço aqui da área, né? Que é a área que a gente vai precisar. Pronto. Essa é a área que a gente vai ter aqui. Então agora eu vou começar a trabalhar na decoração dela. Então vai ser bem simples. Eu vou trocar o chão, a parede, essas coisas. Então, bum, bum, time lapse. Bom, e hoje no cutinho dos membros, eu queria mandar um salve pro Edu A e Edu V. Ó, são dois Edus. Legal. Da hora, mano. Obrigado. Pro Dudu meu, ó, mais um Edu. E pro O Miao BR. Ele virou membro Esmeralda. Miao. Obrigado, mano. Do fundo do coração, cara. Eu vou ter um aniversário top, mano. Valeu, cara. Valeu mesmo. Pro João Guilherme, pro Luiz Felipe, que é membro há três meses. Pro Airo Games, pra Priscila Gonçalves, pro BisonDG, pro Sete Capem, pro Kaique Oliveira, que é membro há dois meses. Eu sempre vejo você nos comentários, Kaique. Pro XQC, Léo, pro MiniDance, e pro JNFF7, que é membro há dois meses. Obrigado, mano. Fiz até uma voz diferente aí pra tu. Já na parte dos inscritos, eu queria mandar um salve pro Josué873, pro Red Forever, pro Pequeno J, que veio pelo G Anderson, pro GM, que veio pelo Diego, pro Jason YouTube, que veio pelo Jordani, pro Igor Antunes, que veio pelo Apu. Ah, o Apu. O Apu mesmo, o Apu mesmo. Tipo, o Apu falou pra vir pro meu canal, pra ver alguma coisa do meu vídeo, e o Igor começou que veio por ele. Então, tamo aí. Valeu, Apu. É lá, mano. Pro Samuel Legend, que veio pelo Legendary Tricks. Muito obrigado a todo mundo aí que mandou o canal pra um amigo ou que virou membro. Amo vocês do fundo do coração e é nóis. Pronto. Finalmente, terminei de organizar ali o nosso esconderijo novo e algumas coisas. Bom, eu tirei as coisas mais importantes que eu tenho daquele esconderijo. Tipo, por exemplo, vamos supor. Sei lá, carvão eu não tirei. Minério Redstone eu não tirei, sabe? Só tirei as coisas mais importantes, tipo diamante, esmeralda, name tag. Esses itens que são mais difíceis de conseguir. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o sistema de segurança, que ficou bem legal, ó. Exemplo. Ó, aqui tá fechado, não tá? Então significa que aqui também tá fechado o sistema de redstone. Então, ó, se eu for lá pra minha casa, deixa eu mostrar pra vocês como que funciona o sistema. Ó, aqui tá fechado, correto? Então, não tem como entrar teoricamente. Aí, eu venho aqui na passagem secreta e abro. E agora que eu abri lá, entrando aqui, a passagem tá aberta, tá? Atento, ok. Então ali, abre e fecha a porta. Mas, se eu quiser, eu posso vir aqui, fechar a porta. E ó, agora a porta tá fechada, não tá? E ativar a trava de segurança. Agora que a trava de segurança tá ativada, a nossa passagem continua fechada, correto? Aí tá aí, ok. Mas, se eu vier aqui na passagem secreta, na abertura original dela, e abrir, a porta não abre. Basicamente, então, se eu quiser abrir a porta, eu tenho que destravar a segurança ali e depois abrir aqui, senão não funciona. Então, se algum dos participantes descobrir que a porta abre aqui, não importa o que ele faça, a porta não vai abrir. Ele pode bater 10 mil vezes e tem que soltar a trava e depois soltar aqui. Então, ó, se eu quiser entrar aqui na minha passagem secreta, eu tenho que ir lá em casa, soltar a trava, depois abrir a passagem secreta e agora sim... Ih, o que eu fiz errado? Ah, eu tenho que abrir lá de novo. Então, a passagem tava aberta, só que tava com a trava só que eu não me toquei. Então, agora eu tenho que abrir, ó. Vocês viram que o bagulho é seguro quando até comigo eu me perco aqui, ó, mano. Agora sim, agora tá aberta. Bom, agora que eu mostrei pra vocês o sistema de segurança, que é bom. Eu tenho que aprender os deles certinho pra não me confundir, mas ele é bom, hein. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comentem aí e agora vamos entrar lá ver como que é, beleza? Ó, e se você tá vendo o vídeo até aqui, é porque você gostou muito. Então, ó, considera se inscrever no canal, hein, mano. Vamos se inscrever aí. Se a gente chegar a 200 mil inscritos até o final desse mês, eu vou fazer um vídeo com o Facecam, galera. Enfim, agora vamos entrar e ver como que ficou o nosso esconderijo. E eu vou mostrar as coisas que eu já guardei. E esse é o nosso esconderijo. Cofre com passagem secreta dupla. Fiz uma caminha aqui, o cacto, óbvio, né, um quadrozinho. Uma fornalhinha com um pouquinho de carvão pra esquentar as coisas. Fiz um baú aqui nesse que não coloquei nada. Nesse eu guardei um pouco de redstone. Um pouco desse arenito que é chato de conseguir, eu não queria que ninguém me pegasse. Um pouco de flor que achei difícil de conseguir. Lápis da Zulifer eu coloquei à toa. O laço é bom também porque é meio difícil de conseguir. E essa parte é que ninguém vai saber. Espero que vocês não contem. Embaixo desse carpete tem um barril. E nesse barril eu guardo os meus verdadeiros tesouros. Então, ó, é um cofre que tem senha dupla que fica escondido dentro de outro cofre, mano. Então, ó, o cofre supremo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vou trancar tudo aqui pra ninguém mexer. Já nós falou e... Oba!